E os trabalhadores da educação também vão se engajar nas ações de combate ao mosquito Aedes. É a campanha Zika Zero do Ministério da Educação que vai mobilizar toda a rede nacional de ensino. Servidores da rede de ensino, estudantes e familiares vão receber material com orientação para enfrentar o mosquito que transmite zika, dengue e chikungunya. Para o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, o setor é essencial na luta contra o Aedes aegypti. Acho que a única força social verdadeiramente capaz de mobilizar o Brasil e enfrentar essa questão somos nós da educação. Se nós olharmos da creche à pós-graduação, setor público e privado, professores, servidores da educação, estudantes, nós somos 60 milhões de brasileiros organizados por sala de aula. Se esses 60 milhões de brasileiros estiverem bem informados e ajudarem a informar, porque mesmo as crianças da creche podem levar uma cartinha para casa para informar os pais. A campanha deve continuar pelos próximos três anos. Na quinta-feira, os secretários de educação de 115 cidades, as mais infestadas, devem assinar o Pacto Nacional da Educação contra o Zika. Nós queremos chamar para assinar o pacto todas as entidades na quinta-feira. Mas a única resposta eficiente que nós temos, a única vacina que nós temos, é a consciência, a participação e a mobilização. É matar o mosquito antes dele nascer. Não tem outra resposta nesse momento. Além da publicidade nas redes sociais, a campanha também deve contar com a distribuição de cartilha, da cartilha Zika Zero nas escolas, com informações como formas de contágio, sintomas e também como combater o mosquito. O mosquito.